E esse sabe o que fala Raimundo Fagner! Mais Raimundo Fagner aqui pra galera, no Domingão! E essas peras aí saem no ar também, viu? Deixar eles mundos de meia e meia hora! Olha aí, Renato Massaciro, Kleber, Chico, Tietchiello, Beto Sarone, a banda do Fagner aqui no Domingão! Beto vem amanhã! Onde a máquina me leva não há nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo que eu mais quero já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo e o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão O céu da ilusão que não se acaba A música do vento que não para Será que a luz do meu destino vai te encontrar? Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos da lembrança Não vão se apagar Ai, quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz A via tanta paz do teu carinho Na despedida fez o dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo No ano que vem O novo sucesso no Fagner Aqui no Domingão Façam Aquele ano que nós vencemos pra você E eu desejo pra vocês todos O que o Ricardão deseja Para as mulheres do Brasil Boas entradas Cuidado com a comida Pra ter boas saídas também, viu? Para o Brasil todo Aquele ano lindo Muito juízo, hein? Muito obrigado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai ser simpulação, olha aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NOVA Com essa bola incrível, Raimundo Fagner, aqui no Domingão Esse é o Chico, a barba nervosa e erótica